No novo México, Estados Unidos, o fantasma de uma menina visita à noite o túmulo de outro falecido. A história por trás disso deixou não só os coveiros e seguranças do cemitério perplexos ao verem as imagens, mas também toda a comunidade local e a mídia internacional. Segundo eles, ela partiu há cinco anos e visitava o túmulo de um jovem que teria perdido sua vida nas mãos de um parente. O cemitério de Las Cruzes, também conhecido como Cemitério Maçônico, está localizado em Las Cruzes, Novo México, e foi inaugurado em 1849. Ele é um dos cemitérios mais antigos do Novo México, e tem uma longa história que remonta aos primeiros dias de colonização na região. Fiquei curioso para saber um pouco mais sobre seu nome, Cemitério Maçônico, e descobri que a maçonaria tem uma longa história e presença significativa no Novo México. Ela desempenhou diversos papéis na região ao longo dos anos, incluindo atividades filantrópicas, políticas e culturais. Alguns dos primeiros colonizadores europeus da região eram maçons, e a influência da maçonaria continuou a se expandir à medida que o Novo México se desenvolvia. E o cemitério de Las Cruzes, também conhecido como Cemitério Maçônico, é um exemplo da presença e influência da maçonaria na região. A maçonaria muitas vezes assumiu a responsabilidade pela administração e manutenção de cemitérios, e é por isso que o Cemitério de Las Cruzes é associado à organização maçônica local. Até o ano de 2018, ele era considerado apenas mais um cemitério da região, apenas mais um campo santo, onde milhares de almas permanecem em seu descanso eterno. Mas quando imagens de vigilâncias viralizaram em inúmeras redes sociais, atraiu muitos curiosos e também respeitados paranormais em todo o mundo. O vídeo de uma menina andando no cemitério entre os túmulos após a meia-noite tem deixado todos os funcionários do cemitério muito assustados. Depois que as imagens viralizaram, Sandra Gonzalez reconheceu a menina como sendo sua filha, que está enterrada no mesmo cemitério. A menina sempre aparece depois da meia-noite, e pega tanto os brinquedos em seu túmulo, quantos dos túmulos próximos a ela. Para sua mãe, não resta dúvidas que se trata de sua filha, que faleceu em 9 de junho de 2018. Realmente, há muita semelhança entre as duas pequenas como vemos nas imagens. Há algum tempo que neste cemitério, tanto ela quanto outras famílias tiveram problemas de roubo de decorações ou brinquedos nos túmulos de seus entes queridos. Por este motivo, a outra família colocou uma câmera de segurança acima do túmulo de seu filho, que está enterrado bem na frente do túmulo da filha de Sandra. E por esse motivo, ela capturou as imagens mais impressionantes de uma menina naquela sepultura durante a noite. Os donos da câmera ficaram muito impressionados. No início, pensaram que se tratava de uma menina de carne e osso que estava no cemitério à meia-noite, algo que obviamente era preocupante. Eles então foram até o cemitério e mostraram as gravações ao pessoal de segurança. E eles ficaram muito impactados quando viram as imagens. Mas imediatamente asseguraram que não havia ninguém rondando o local naquele dia e hora. Muito menos uma menina. Entretanto, o que mais chamou a atenção deles foi que a pequena se parecia muito com a menina que ali estava enterrada. Então decidiram guardá-la para quando a mãe da menina aparecesse para visitá-la. Sandra não tinha ideia do que havia acontecido no cemitério com aquelas câmeras de segurança que haviam sido colocadas para detectar possíveis ladrões. Mas ela, como de costume, foi visitar o túmulo de sua filha, levar flores e passar um tempo com ela. E casualmente, nesse mesmo dia, encontrou com aquela outra família. E eles mostraram a ela o vídeo capturado pela câmera. A mãe de Fabiola não tinha palavras para expressar o que sentiu e o que os seus olhos estavam vendo. Ela não teve dúvida que a menina rondando o túmulo era sua filha já falecida. Para Sandra, parecia que a estatura, a roupa e até mesmo os sapatinhos que ela usava eram de sua pequena menina. Sandra também deu declarações publicamente sobre o que ela considera que é essa imagem. Ela disse que respeita completamente as pessoas que não acreditam no paranormal, que não acreditam nessas energias. Mas ela, desde o primeiro momento em que viu essas imagens, sentiu que era sua menina e que, desde então, não conseguiu tirar isso de sua mente. Sandra até pensou que sua filha fosse um anjo, que talvez estivesse guiando aquele rapaz do túmulo em frente para levá-lo até o céu e seguir com seu caminho. A imagem que fez Sandra e a família do rapaz terem esse pensamento é esta. No momento em que a garota partiu, parece haver uma forma logo atrás dela, maior, parecida com a de um homem adulto, como se estivesse a seguindo. Por causa disso, eles acreditam que ela veio buscá-lo e guiou em direção à luz. Esse jovem desta outra família que está enterrado bem em frente ao túmulo, aparentemente tinha bons sentimentos e estava no caminho do bem. Mas, de repente, sua vida foi tirada. Então ambas famílias acreditam que tenha sido isso que aconteceu. Mas este caso que estou relatando não se concentra apenas no aspecto paranormal. Vou tentar resumir rapidamente o que aconteceu com a pobre menina, já que esse não é o foco do canal. Assim vocês entenderão tudo o que aconteceu aqui e poderão decidir por si mesmos sobre a veracidade das imagens. Sandra é uma mulher que perdeu sua filha quando a menina estava perto de completar 3 anos de idade. Seu nome completo era Fabiola Nova Rodrigues, nascida em 11 de junho de 2015, filha de Sandra Gonzalez e Rubem Rodrigues. Sandra estava separada do pai biológico de Fabiola e já havia feito sua vida com outra pessoa chamada Lalo Antônio Castilho. A história de Fabiola é triste e o desfecho começou entre 5 e 6 de setembro de 2018. Quando sua mãe saiu para trabalhar à noite como de costume, deixou seu namorado Lalo Castilho responsável pela menina. Segundo sua mãe, ela saiu por volta das 10 da noite de sua casa em Las Cruzes e sua filha estava dormindo como de costume. Mais tarde, por volta da meia-noite, Sandra ligou para Castilho para saber se estava tudo bem e ele indicou que Fabiola estava dormindo e que estava tudo bem. Após essa ligação, Sandra continuou trabalhando, mas por volta das 3 da manhã, ela recebeu várias mensagens de texto e ligações que não pôde atender naquele momento, pois estava em seu horário de trabalho e então não tinha acesso ao seu telefone naquele momento. Mas quando finalmente conseguiu ver seu telefone retornar à ligação, Castilho deu uma das notícias mais terríveis que uma mãe pode receber. Fabiola estava no chão e não conseguia respirar. A informação que ela estava recebendo naquele momento era vaga. Ela não sabia exatamente se sua filha teve um acidente em casa ou se simplesmente ela tinha tido alguma complicação médica da qual ela não tinha conhecimento. Imediatamente, os bombeiros e paramédicos foram acionados e tentaram realizar uma ressuscitação. E, em seguida, ela foi levada para o centro médico regional. Mas, infelizmente, pouco tempo depois de sua chegada, Fabiola foi declarada morta. No início, o caso parecia ter sido causas naturais ou algum tipo de complicação de saúde. Mas os investigadores que pegaram o caso descobriram que ela apresentava hematomas visíveis no corpo. Mais tarde, uma autópsia revelou lesões compatíveis com trauma contundente. Buscando respostas para os traumas que a menina apresentava, sua mãe, Sandra Gonzalez, foi interrogada. E contou que havia saído para trabalhar por volta das nove, dez horas da noite. Esse despedido de seu namorado e sua filha estava dormindo em seu quarto. Após o interrogatório da mãe, Castilho também disse que após a ligação de Sandra meia-noite, ele adormeceu. E só acordou às três da manhã, quando recebeu uma mensagem de texto. Entretanto, as autoridades também acharam pouco suspeita a declaração de Castilho. Pois, ao revisar seu telefone, descobriram que ele havia mentido. Ele não tinha adormecido após a ligação à meia-noite. Mas continuou navegando em seu telefone. Foi constatado que ele fez uma busca na internet por volta de uma e meia da manhã. E também tirou uma foto por volta de duas e meia. Depois, ele ligou para 911, por volta das três e dezenove, quando solicitou ajuda. Lalo Antônio Castilo se tornou o único suspeito. No início, foi detido, mas conseguiu sair sob fiança até o seu julgamento. Porém, todo o processo demorou cinco anos. E somente agora, em 2023, ele foi considerado culpado e recebeu a pena máxima de seu país. Como disse, não vou me aprofundar muito, pois não é o foco do canal. Apenas trouxe ele à tona devido à relação com o sobrenatural. Este caso, mais do que tudo, ficou conhecido pelas imagens que surgiram do cemitério. Mas poucas pessoas conheceram a verdadeira história por trás delas. Sendo assim, a pergunta que fica agora é Depois de ver essas imagens, você acredita que possa ter sido Fabiola que tenha vindo visitar o seu túmulo e brincar com seus brinquedos? Ou acha que a família do jovem que está em frente tem razão? E ela tenha vindo orientá-lo em seu caminho? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau.